Olha essa notícia, é para quem tem medo de onça. No Vale do Aço, uma onça parda invadiu uma casa e foi capturada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Centro de Biodiversidade da UZIPA. O bicho estava furioso e foi encontrado no bairro Parque Caravelas, em Santana do Paraíso. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram a onça parda circulando por ruas do bairro Parque Caravelas, em Santana do Paraíso. Caminha de um lado para o outro até entrar em uma área de vegetação. Bombeiros foram acionados por moradores para a captura do animal que foi localizado nos cômodos de uma residência. Assim que a gente chegou no local, a gente percebeu que se tratava de uma onça parda e que ela estava como se fosse escondida em um cômodo, que ele é dentro do terreno da casa, mas do lado de fora da residência. Então, essa onça estava escondida no fundo desse cômodo e logo a gente percebeu que é preciso realizar a sedação desse animal, tranquilizá-lo para que fosse feita essa captura de maneira mais segura. Para resgatar a onça, foi preciso usar um tranquilizante. O procedimento foi realizado por veterinários de Governador Valadares e dos Cebos, que é o Centro de Biodiversidade da UZIPA. A chegada dos veterinários, eles prepararam ali, dar dos tranquilizantes, com a medicação adequada para a espécie, para o peso do animal. E aí, com a ação dos veterinários, medicando essa onça, que nós, após que ela ficou realmente sedada, a gente retirou a grade e pôde retirar o animal de lá com segurança. Após ser resgatada no Parque Caravelas, em Santana do Paraíso, a onça foi trazida aqui para o Cebos, o Centro de Biodiversidade da UZIPA. O animal passou por uma série de exames para ser reintroduzido à natureza pela equipe do IEF. O médico responsável pelo Centro de Biodiversidade da UZIPA conta que a onça já se alimentou, passa bem e se encontra em uma área de isolamento da unidade. As condições estão boas, apesar do estresse que esse animal passou. Você vê que o animal que está com fome, está um pouco magro, mas já está na área de isolamento completo, onde a gente tem que ter todos os cuidados para que ele não desenvolva nenhuma doença cardíaca, uma miopatia, que é muito comum nessas capturas, para o animal não vir a morrer daqui a alguns dias. Segundo o Corpo de Bombeiros, por causa dos constantes incêndios florestais, animais silvestres têm circulado com frequência em áreas urbanas do Vale do Aço. Os incêndios causam uma perturbação muito grande para a fauna da região. Inclusive, este ano está tendo muitos incêndios, não só em passos, mas também em matas, matas de reflorestamento, matas virgens. Então, faz com que esses animais fujam e busquem refúgio em algum outro lugar. Nessa época do ano, além da grande incidência de incêndios, a gente tem observado também muitos chamados em relação a animais silvestres que se encontram na área urbana. Nesse caso da onça, jacaré, a gente já fez a captura, tamanduá, gambás também que se encontram na área urbana. Então, os animais acabam fugindo do fogo e buscam refúgio onde encontram. Às vezes acabam dentro da área urbana e acabam se perdendo aqui dentro. Se assustam com carros, com outras pessoas e não conseguem mais voltar. Toda soltura tem que ser coordenada, organizada pelo órgão fiscalizador, no caso, o Instituto Estadual de Florestas, em sintonia com o nosso trabalho, com os técnicos e também com a Polícia Ambiental, com o Corpo Bombeiros, que também vão nos dar apoio de soltura. Então, vamos lá.